Hoje dia 25 de agosto, dia de soldado e a comemoração está acontecendo em vários pontos aqui da capital São Luís. No Colégio Tiradentes está tendo programação também no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e aqui onde a nossa equipe está, no 24º Batalhão de Infantaria Leve, também é uma programação especial para o dia de hoje. Eu estou aqui com o Coronel Azevedo, que é comandante do 24º BIL. Vamos passar um pouco mais da programação e da importância dessa data. Coronel Azevedo, fala um pouco da programação, do que vai acontecer hoje aqui no 24º BIL. Muito bom dia. Bom dia hoje, 25 de agosto, um dia de festa. Nós teremos já a partir das 8 horas o hasteamento da bandeira nacional com a presença dos ex-combatentes, os nossos febianos. Teremos a posse solene da diretoria. A formatura às 9h30, aberta ao público, então compareçam ao nosso quartel. Vocês são a razão maior da nossa festa de hoje. Teremos a exposição no shopping que já está acontecendo, no shopping da ilha, vai até o próximo sábado no horário comercial. Teremos a apresentação da nossa banda de música, amanhã às 19h30, no shopping. E a corrida no próximo sábado, às 17h, largada na Praça dos Pescadores. Quer dizer, uma boa programação, todos os convidados nesse Coronel Azevedo. E hoje, nesse clima festivo, a banda já toca desde cedo aqui no 24º BIL, né? É, a nossa banda, que é um grande cartão de visita, né? Que tem feito atividades não só no quartel, mas em escolas, em várias praças. Tem levado a música e a cultura maranhense também para essa sociedade que acolhe o batalhão desde 1870. Ok, parabéns pelo dia de hoje. Qual o recado que o senhor deixa para as pessoas que estão nos acompanhando? O recado é quem somos nós, os soldados de Caxias brasileiros. Homens e mulheres que, de outurnamento, trabalhamos com profissionalismo, fazendo segurança, defesa e desenvolvimento. Obrigado pela entrevista, Coronel Azevedo, comandante do 24º BIL, Eduardo Alicera, para o Bom Dia Maranhão.